E vamos Nhaque beijar com o Théo e o Edu aí! Quando eu te vejo amor, Nhaque beijou! Nhaque beijou amor, Nhaque beijou! Chega causando, tumultuando o amor Apavorando e vai tocando o terror Pior que na balada eu não vi nada igual Por onde você passa a galera fica pagando o pau Quando eu te vejo amor, Nhaque beijou! Nhaque beijou amor, Nhaque beijou! Quando eu te vejo amor, Nhaque beijou! Nhaque beijou amor, Nhaque beijou! Chega causando, tumultuando o amor Apavorando e vai tocando o terror Pior que na balada eu não vi nada igual Por onde você passa a galera fica pagando o pau Quando eu te vejo amor, Nhaque beijou! Nhaque beijou! Nhaque beijou amor, Nhaque beijou! Quando eu te vejo amor Me aqui beijou, me aqui beijo amor Me aqui beijou Me aqui beijou Me aqui beijou